Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui da We Believe para o crescimento do seu negócio. Meu nome é Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, meu nome é Renata Pontes, CEO da We Believe. E eu sou o Giva e vim aqui bater um papo com vocês. É isso aí. O Giva já é conhecido desde quando? Olha... 2016, né? 2016 foi quando eu fiz a mentoria com você. Eu já acompanhava desde 2013, provavelmente. Tá, tá bom. Peguei basicamente todo esse momento que você começou inicialmente a propagar o marketing digital no Brasil. É, eu comecei em 2006. É, então estou um pouquinho atrasado. Como você já estava... Mas a We Believe, ela é de 2013. É 2013, é isso aí. Isso. Quase de julho de 2013. Eu fui assinante do WeLabs. WeLabs. O lendário, o WeLabs. A gente está falando de 10 anos atrás. 10 anos, é isso mesmo. Então, legal. Então, vamos lá, Giva. A primeira coisa é, explica para quem está escutando a gente qual é o teu negócio, o que você faz. Muito bem. Bom, eu sou do mercado fitness e eu empreendo há muito tempo. Eu tive a oportunidade de vir de uma família de pessoas. Meus pais são comerciantes. E eles não me deram uma educação no sentido de estudar, de entrar em alguma empresa, de passar em algum concurso público. Naturalmente, eu nasci e me criei no meio empreendedor. E quando eu fiz meus 18 anos, por algum motivo fui fazer faculdade de educação física, eu acabei empreendendo já dentro da educação física. Tive até algumas empreitadas antes, né? Porque eu trabalhava com os meus pais. Meus pais são comerciantes até hoje. Então, isso é interessante porque a cultura empreendedora, ela sempre fez parte da minha vida. Eu não tenho carteira de trabalho, eu nunca trabalhei para ninguém, eu não tenho número de PIS, para você ter ideia. E aí, quando eu entrei na educação física, eu comecei com uma empresa que a gente terceirizava serviços de avaliação física em academias. A coisa foi andando, em algum momento a empresa virou um Frankenstein. Você terceirizava serviço, não entendi. Essa empresa fazia o quê? Essa empresa, eu estava no segundo ano da faculdade de educação física, e a minha primeira empresa, eu terceirizava um serviço de avaliação física em academias. Eu ia em academias. Entendi, é uma empresa sua já. Isso, e eu ofereci o serviço para medir percentual de gordura, avaliação postural, dentre outras coisas. Entendi, tá. E aí, isso foi em 2002. Você estava no segundo ano. Segundo ano da faculdade. Acabou de entrar. Isso, e já estava empreendendo. Ou seja, quem vê empreendedora começa cedo, né? É isso aí, exatamente. Isso até é interessante porque, durante muitos anos da minha vida, eu não conseguia entender porque as pessoas não pensavam desse jeito, né? Como? Uma mente focada em, olha, para fazer mais dinheiro só depende de mim. Não depende de um terceiro, não depende do governo, não depende de fulano ou ciclano. Sabe o que as pessoas não pensam assim? Porque é muito duro saber que as coisas dependem só de você. É mais fácil terceirizar. Porque é duro saber, cara, minha vida não está boa e isso é por minha culpa. Não, a pessoa fala, cara, minha vida não está boa, droga, esse governo está me atrapalhando, eu não tenho sorte, ou então a economia está péssima. É muito mais fácil, dói menos. É por isso que as pessoas não assumem a responsabilidade, porque dói. Assumir a responsabilidade dói. É, e eu não entendia isso, né? Porque, para mim, era muito comum, estava no meu sangue isso, né? Eu acho que a questão da transferência cultural do empreendedorismo, ela é muito forte. Ela pode ser mais forte ainda, né? Mas, infelizmente, são poucas famílias que tem ali alguém que empreende. Mas, enfim, seguindo essa jornada, fiz muita coisa, experimentei, estudei de tudo que eu pude estudar sobre o nível de graduação, pós-graduação. E eu comecei a entrar no mercado de personal trainers, basicamente, em 2007, 2008. E eu tinha um problema naquela época, porque eu não estava, eu nunca trabalhei em uma academia, então eu não tinha a menor noção de como eu poderia ter clientes. E aí eu tive uma ideia de trabalhar, né? Depois eu fui entender, quando eu fiz uma pós na FGV, que se chamava stakeholders o nome. Falei, eu não estou dentro de uma academia, mas... E se eu trabalhar com outras pessoas que não estão na academia? E se eu trabalhar com academias de condomínios, por exemplo? E aí eu pensei, tá, mas como que eu vou entrar em condomínios que vai ter pessoas que vão me pagar? E eu desenhei uma hipótese que era, e se eu fizer parceria com as lojas que vendem equipamentos para os condomínios? Aí, final das contas, eu fiz parceria com uma loja, e nessa loja eu ofereci para eles gratuitamente um workshop de inauguração. Eles vendiam para um condomínio e eu ia lá e inaugurava. Então, naquele momento, através de uma ação de um stakeholder, que virou um hub, eu estava no lugar certo, no momento certo, e com o público certo, para começar a vender o meu serviço. Entendi. Então, peraí. A loja vendia para o condomínio. E a loja fazia uma inauguração daquela academia. Você ia lá, fazia um workshop para os seus futuros possíveis clientes. E ali mesmo, você falava que era personal, e algumas pessoas ali já falavam, ah, que legal, e você faz esse vídeo personal aqui e tal, e aí você vendia. Era por aí. Bem por aí mesmo. Exatamente isso. Muito legal, cara. Não sabia dessa história. Muito bom. E eu entendi que isso começou a funcionar muito bem, porque era condomínios de classe média alta, então me colocou realmente em uma situação muito confortável. Quando eu entendi que isso podia dar certo, eu percebi que poderia se tornar um modelo de negócio. E eu comecei a fazer o quê? Escalar. Porque rapidamente eu enchi a minha agenda de alunos e eu tinha uma oportunidade na mesa. Então, eu comecei a contratar outros profissionais para trabalhar comigo, inicialmente a gente fazia uma divisão de lucros daquilo que tinha de receita lá. E mais um pouco à frente, em 2010, eu lancei um modelo de franquia para personal trainer no Brasil. Ou seja, eu já vendia uma estrutura com treinamentos, com ferramentas naquela época. Acho que em 2011 a gente gravou nosso primeiro curso online de treinamento para essa galera. E o principal motor de aquisição era a minha rede de stakeholders. Porque paralelo a isso, o pessoal ia gostando, porque ninguém fazia isso para as lojas. E até hoje ninguém faz. Eu entrei, surfei a onda, deixei a onda porque eu fui surfar ondas maiores. E a onda continua lá. Continua vazia a onda. Você saiu dela e ninguém assumiu. Então, é legal isso. Porque quem está ouvindo a gente aqui no seu mercado, que onda que está lá rodando até agora que ninguém está surfando. E você poderia surfar. Eu acho que mais específico ainda, quais são os parceiros de negócios que têm o mesmo cliente que você? Ou alguma coisa que leve ao cliente e que não são concorrentes. O que você fez foi isso? Você achou o parceiro de negócios que te indicou um local que tinham os clientes. Perfeito. Então, você que está escutando a gente, qual é o parceiro de negócio que você pode ter que tem o mesmo cliente que você? Exatamente. Você pode fazer a parceria, entregar algo para que ele te entregue os clientes. E eu fazia já um protocolo... Depois eu fui descobrir lá na frente que eu sou bom muito em criar processos. Eu, de alguma forma, entendo que existe alguma regra que se ela for reproduzida, provavelmente vai trazer os mesmos resultados. E eu visitava toda semana todos eles, porque começou com uma loja. Essa loja me indicou, os caras iam indicando. Só para você ter ideia, teve uma fase que eu tinha todas as lojas que vendiam equipamentos para academias e condomínios do Brasil na palma da minha mão. A gente tinha mais ou menos 50 inaugurações por mês para fazer. Era muita gente. Você e os teus contratados, que é a tua equipe. E depois virou os franqueados, que eu comecei a comerciar um modelo de franquia. Depois, financeiramente, para mim não deu certo, mas o pessoal ganhou muito dinheiro. Porque eles sempre estavam no lugar certo, na hora certa, vender para a pessoa no momento certo da compra. Que é a hora que inaugura uma academia, é o momento que todo mundo fala, uhul, eu vou começar a treinar aqui. Então, esse foi um ponto bem interessante que eu surfei e hoje está lá. Não tem ninguém fazendo isso em massa. E depois disso, eu pivotei o modelo de negócio, né? Porque para mim não estava fazendo muito sentido aquele modelo financeiramente. Foi mais ou menos em meados de 2012, 2013, que eu não estava muito satisfeito. Por mais que eu gerasse resultado para os clientes e para os profissionais, eu comecei a pivotar e comecei a entrar mais no mundo de produtos digitais, né? Foi aí que eu te conheci, que eu comecei a acompanhar e assinei a WeLabs. Acompanhava tudo, 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 tudo que você fazia, que inclusive me ensinou muito, né? Sou muito grato, agradecer aqui por tudo, todos os ensinamentos. Valeu, valeu. Até hoje são 10 anos aí nessa história de aprendizado. E você é um cara atemporal. Não tem como te ouvir 5 minutos. A gente estava ali agora 5 minutos. Falei, cara, se eu fosse embora aqui, eu acho que eu já ia embora feliz. Porque já deu aquela explodida na cabeça, né, Renato? E aí, Conrado, a jornada foi mais ou menos essa. Eu entrei no mundo de pivotar para o mundo de infoprodutos, comecei a fazer lançamento. Peguei capim bem alto no meu mercado, né? Em 2014, fazendo lançamento. Em 2015, foi muito difícil. Mas a gente conseguiu prosperar, foi lançando mais produtos. E aí, em 2015, eu decidi que eu ia entrar no mercado de academias. Entrei através de uma academia que eu criei, que se chama Inova Fit. E era um conceito de academia mais segmentada, com a qualidade um pouquinho melhor no bairro. Aí, eu pensei... Você abriu uma academia com esse conceito? Com esse conceito. Eu peguei um bairro de classe... Você pegou o dinheiro que você estava ganhando nos... Sim, sim. Você pegou o teu caixa e foi lá e abriu? Fui, fui apostar, né? E aí, eu abri essa academia. E essa academia era de 160 metros quadrados, num bairro de classe C. E a ideia era trabalhar com horário agendado, mas cobrar um pouquinho mais alto. Nessa época, eu nem era uma academia e nem era um estúdio. Era uma loucura o que eu estava fazendo. Depois, eu fui perceber que realmente era uma loucura. Mas, enfim... Olha como as coisas acontecem. Porque o estúdio, geralmente, é menor. E aí, sim, horário de andado, mas ele tem um custo mais baixo. A academia, geralmente, é maior, não tem horário. Porque, cara, tem que botar a gente lá dentro. Mais do que isso, depois que eu percebi que, como era um bairro de classe C, mais distante, as pessoas não tinham essa cultura de treinar com horário agendado. Então, a gente tinha muitas ocorrências durante o dia por conta de gente que chegava depois, gente que não ia embora no horário que tinha que ir e está tudo certo. Mas olha como as coisas acontecem. Eu decidi que eu tinha que expandir essa academia. Porque não dava para ficar do tamanho que era e eu não podia liberar os horários com o tamanho que eu era. Aí, a gente pegou o andar de cima, a gente alugou ele, limpou ele e falamos, vamos ampliar. E essa época é uma época que eu já estava estudando muito o movimento dos treinos rápidos, intensos, o HIIT no Brasil. E aí... Que ninguém falava disso, na verdade. É, a gente já tinha o movimento digital disso, né? Acho que o Norteado tem, então, pelo Q48, mas fisicamente não tinha nada. E aí, teve um dia lá que eu, na obra, fui visitar, eu visualizei uma estrutura, validei aquilo e eu criei o HIIT 20. O HIIT 20 nasceu como uma aula, que foi um treino de 20 minutos com foco em emagrecimento. E aí, eu que vim, eu tenho um amparo da ciência, eu fui estudar, validar se aquilo realmente funcionava. Funcionou. Lançamos na academia, a academia começou a bombar. Teve matéria na Record, ganhei mais algumas mídias por aí. E aí, começou um monte de profissional pedir curso no HIIT 20. Eu já tinha uma base de gente que eu acompanhava, dava lá nos eventos fitness e pós-graduação. Então, peraí, vamos fazer uma cronologia aqui. Isso aí era quando? 2015, 16. 2015, 16. Então, você já estava sabendo dos produtos digitais. Já estava vendendo mais cursos e treinamentos para a formação dos profissionais. Tá bom. Daí, você tinha a academia e Nova Fitness, né? Isso. Você tinha a Nova Fitness, mas o modelo não estava muito, meio redondo, estava meio quadradão ainda. Você expande no segundo andar, aí lá você cria um boxe de treinamento funcional. Não é nem um boxe, foi uma área de 30 metros quadrados dentro de todos os espaços que foi o HIIT 20. Tá bom. Então, você criou uma área dentro da academia para fazer o treinamento HIIT de alta intensidade. E a galera adorou e você viu que aquilo dali podia virar uma spin-off, né? Podia virar uma outra empresa. Isso. E eu comecei a ter várias demandas. Então, aí eu me parei com um dilema, né? Curioso, quando eu fui para a mentoria com vocês, estava muito embrionário. Não foi o tema que eu levei. Foi em 2016, né? A mentoria. Foi bem ali nesse... Esse foi o tema que eu levei. Esse tema estava muito embrionário. Porque quando aconteceu tudo isso, eu pensei o seguinte. Tá, eu tenho três formas de monetizar. Eu descobri uma coisa muito boa. E eu tenho três formas de monetizar isso. Ou eu vou migrar logo de cara e transformar isso em produto digital, treino em casa e vamos para cima, uhul. Ou eu vou vender curso disso, ensinando outros profissionais a aplicar isso. Ou eu vou estruturar um modelo de negócio que seja só isso. Uma academia para isso. Uma academia que seja só isso, né? E aí, o que aconteceu foi que eu tive muita demanda de gente querendo curso. Para mim, era mais fácil vender um curso e tentar validar ali algumas coisas. Vendi um curso para 20 pessoas. Fiz o curso. Foi super legal. E depois de dois meses, teve uma pessoa que me ligou e falou, Giba, eu estou com um problema. Um professor que comprou o curso. Eu pensei, ferrou, o cara matou alguém. E ele falou, não, não é esse o problema. Eu estou atendendo num parque aqui em São Caetano, com o RIT20. Eu tenho 50 alunos. Tem mais um monte de gente querendo treinar comigo e eu não sei o que eu faço. Que delícia de problema. É. Eu falei, eu acho que eu sei o que a gente pode fazer. E aí, eu fui para uma alternativa que foi, cara, vamos montar um negócio que seja só isso? A gente conversou. A gente fez a sociedade. A gente inaugurou em São Caetano a primeira unidade RIT20. Com o conceito, imagina, a gente inaugurou em janeiro em 2016. Muito embrionário no Brasil esse tipo de conceito. É verdade. Então, era muito capinha alta ainda para o que era o modelo de negócio, né? Comparado ao mercado de academias tradicionais. Já tinha CrossFit aqui no Brasil? Tinha. Tinha o CrossFit. Já tinha, já. Já estava bem, bem enraizado. Mas o conceito de treino profissional rápido... Ah, é verdade. Porque o CrossFit você passa uma hora lá dentro do... Isso. E a persona é totalmente diferente, né? A gente criou um modelo de negócio com produto para as pessoas que querem emagrecer, que não tem tempo. Mas o CrossFit abriu o mercado para você porque até então a galera estava acostumada com aparelho. Sim. Então, de repente, tinha um negócio que o cara tinha que pular e tinha que fazer barra e tinha que correr e tinha um circuito. Perfeito, perfeito. Então, a pessoa entendeu que podia treinar, mas sem precisar do aparelho, né? Então, não era mais musculação. E aí, quando você entrou, a galera já sabia o que era. Isso. É quando a gente fala galera... É, a galera é muita gente, né? Vamos deixar em duas categorias. Os fisicamente ativos possivelmente sabiam de alguma coisa. Tá bom. Mas a galera do sofá... Que era os 3%, né? Que era o meu público? Provavelmente não. Esse conceito, que lá fora é popularizado como micro jeans, são pequenas academias muito segmentadas em resolver alguns problemas. Então, eu tive inspiração lá de fora. Não existe só no Brasil. Então, no Brasil, rede que eu conheça, bem formatada, com alta escala, não. Fora do Brasil, tem a Orange Cherry, tem a F45, tem uma outra que eu esqueci o nome. Só para você ter ideia, tem redes aí que tem capital aberto com mais de duas mil unidades. Com o conceito de micro jeans. Ele é segmentado. Não é uma clínica geral como a academia tradicional. Academia vai lá, você tem qualquer dor, qualquer problema, você vai lá, de alguma forma vai resolver um pouquinho, mas não é especialista. É, muito legal isso. Porque é o seguinte, como que qualquer mercado nasce generalista? Quando a gente pensa no varejo, como é que o varejo nasceu? A quitanda, que vendia de tudo, farinha, roupa, faca, picareta, pá, vendia tudo. Que era a quitandinha, que era a mercearia, né? Aí, aquele cara vai crescendo, crescendo, se transforma no magazine, que vende de tudo. Aí, vem alguém e monta uma loja que vende só tênis. Aí, daqui a pouco, vende um outro que vende só comida, o outro que vende só material de construção. Então, é assim que todo mercado começa. Só que esses caras começam pequenos. Então, quer dizer, a gente está justamente no momento do mercado em que a loja que vende só tênis está entrando. Que é a microjean, que nos Estados Unidos, que está sempre à frente, porque os caras começaram antes da gente, lá já é consolidado. Ou seja, no Brasil, certamente, em breve, vai começar a ter as microjeans aqui também. Que é o cara que resolve só emagrecimento, outro que resolve só coluna, outro que resolve só isso, só aquilo. Isso. Isso vai de acordo com a necessidade real do mercado, né? As pessoas estão procurando cada vez mais especialistas, né? Exatamente. Eu me lembro quando meu filho nasceu, e para quem é pai aí, né? Mãe, Renata vai saber bem disso. Você está no hospital, está as mil maravilhas, né? Você foi para casa, começou o pesadelo. E aí, tem um dia que você tem que sair de casa para levar na primeira consulta do pediatra. Eu levei meu filho, o Pedro, cheguei lá na porta, não deu para estacionar, não tinha vaga. Minha sogra foi com a minha mulher, sogra nessas horas ajuda demais. E aí, eu vi que na porta da clínica, estava saindo idoso, entrando criança, saindo criança, saindo idoso, entrando criança. Eu fiquei sem entender, mas quando minha mulher saiu, eu perguntei, ué, o que é aqui? É uma clínica? É pediatra? O que não? Ele atende de tudo. Ele é pediatra e médico da família. Falei, então tá bom, a gente não volta aqui nunca mais. Vamos para uma outra clínica, lógico. Eu vou procurar uma pessoa que estudou, que vive daquilo, para cuidar da vida do meu filho. É isso aí. E as pessoas, algumas mais conscientes, vão procurar isso. As que não estão conscientes, pensando no público final, cabe a empresa educar ela para saber da importância daquilo e mostrar que a sua empresa é especialista em resolver aquele problema. Então, tem um processo educativo aí que vem com o embalde marketing, conteúdo, dentre outras coisas. Exatamente. Daí, você abriu esse boxe junto com a sociedade. E aí, como é que foi? Bom, como é que foi? Foi loucura, né? A gente abriu. Quando abriu, e aí eu comecei a postar um monte de coisa, eu fui muito demandado para várias possibilidades. E teve uma das possibilidades que tinha relação com um grande grupo do setor no Brasil, um grande grupo de academias. E eu cheguei a marcar uma reunião lá. E aí, quando eu marquei essa reunião lá, eu pedi uma sugestão para um aluno meu. Tem um aluno meu que ele tinha vendido uma empresa muito grande, é o maior do segmento dele. E quando eu fui fazer reunião com ele, ele falou, vem aqui, vou fazer reunião, vou ver o que eu posso te ajudar. Eu expliquei para ele o mercado, falei o modelo, falei os números, falei o resultado, como que a gente podia crescer. Quando eu terminei de falar, ele virou para mim e falou, tá, mas para que você precisa dos caras? Aí eu falei... Porque eles têm uma coisa que eu não tenho. Primeiro eu pensei... Que é dinheiro. Primeiro eu pensei, acho que ele está tentando me seduzir. Aí na sequência eu falei, eu preciso de dinheiro e de know-how. E aí ele virou, falou, só o dinheiro não serve? Eu falei, ele está tentando me seduzir. E ele conseguiu. Resumo da ópera, Corrado. Eu consegui ali, não tinha nada na mão. Eu consegui um valuation de 2 milhões de reais. E esse cara, ele pôs 1 milhão na mesa para ser dono de metade de tudo que a gente iria construir com a marca RIT20. Que massa, cara. Ou seja, a gente já falou isso aqui em outro podcast. O seu investidor está no meio dos seus clientes. Porque já te conhece, já confia. Conhece o método, conhece a estrutura. Gosta, porque é cliente. Massa. Com certeza. E aí a gente foi para a primeira unidade, né? Foi a segunda unidade da rede. Foi a primeira unidade já dentro dessa parceria. E essa unidade deu muito trabalho para... Ficou chique, maravilhosa. Unidade linda. Mas deu muito trabalho para maturar. Porque, olha só, eu fui impedido de fazer marketing digital. Captação de leads para poder abrir e para poder fomentar a unidade. Porque na cultura desse meu sócio, que ele era dono de uma rede de 130 lojas de brinquedo. A maior marca do Brasil até então. O mercado de presencial, ele não acreditava no margem digital. Falei, cara, não vai fazer. Pronto, acabou. E aí rolou alguma trita ali e eu não fiz. Essa loja, que foi a segunda, ela demorou seis meses para entrar em ponto de equilíbrio. Justamente por conta disso. E aí me veio também, já começou a me vir algumas lições, né? O dinheiro não é tudo. A experiência não é tudo. Tem que ter alinhamento de proposta, alinhamento de valores. E acima de tudo, um alinhamento do que é o mais certo para a empresa naquele momento, né? Já dizia o Ray Dalio, né? Estar certo é melhor do que ter razão. Então, a gente tem que tentar a todo momento procurar fazer o que está dando certo. Eu tenho tentado desde então, acho que com a pandemia eu vou chegar nessa parte, mas acho que é um ponto interessante. Me educar e educar os meus colaboradores para a gente sempre procurar fazer o que é o certo. E a gente que é empreendedor, eu, o Conrado, Renata aqui e talvez quem está ouvindo, a gente tem um perigo muito grande porque a gente tem a facilidade de convencer alguém de alguma coisa. A gente acredita muito e a gente vende bem. Imagina o Conrado chegando lá e falando, Renata, tive uma ideia. Isso acontece quase todo dia. É que a Renata está vacinada já, entendeu? Em cinco minutos, você convence, você convence todo mundo. Então, é aí que mora o perigo. Por quê? Se você está cego e as pessoas não conseguem perceber o seu grau de miopia, as decisões podem levar a empresa para o buraco. Então, treina as pessoas para poder... Será que é o certo mesmo? Será qual é o melhor caminho? Qual é a sua opinião? O que você já viu sobre isso? Vamos fazer um benchmarking, vamos colocar isso aqui para ser testado, um piloto em uma escala menor. Então, a pandemia me ajudou muito nisso, porque as pessoas ficaram em casa e para ficar em casa, tinha que desenvolver processos melhores. Mas eu chego lá. Voltando para a história, a gente fez essa sociedade e com um ano depois eu não estava muito satisfeito, eu estava triste porque acho que estava rompendo alguns valores, alguns princípios meus. Por mais que foi uma coisa muito boa, e aí eu decidi desfazer a sociedade. Fiz a reunião, peguei tudo que tinha sido investido até então, sou muito justo e honesto. Quanto que investiu tanto? Olha, eu posso te pagar em 24 vezes isso daí que tem que pagar e a gente rompe, está tudo certo, beleza. Foi feito dessa forma. Fiquei dois anos pagando, peguei o negócio só para mim e eu entendi o jogo. Eu entendia de marketing digital, eu entendia de lançamento, eu tinha um negócio que eu já tinha uma hipótese de uma máquina de vendas e aí a gente foi para a terceira unidade. Quando foi para a terceira unidade, que já foi uma unidade franqueada, eu construí um funil de pré-lançamento e eu fui testar esse funil. E aí foi onde aconteceu uma mágica, porque para abrir uma unidade foi R$ 110 mil. Antes de abrir uma semana, antes a gente tinha computado acho que R$ 115 mil de venda. De mensalidades. De venda de pacote, porque a pessoa compra um plano e aí tem a recorrência, eu não recebi R$ 100 mil ali naquele mês. Tá bom, entendi. Só que a minha hipótese... Mas em contrato tinha R$ 115 mil. Já tinha retornado investimento. Já tinha retornado, isso aí. É, não chega a retornar porque esses recebíveis viram em seis meses. Mas qual que era a minha hipótese? Será que eu posso abrir sem necessidade de capital de giro? Foi o que aconteceu porque eu abri em ponto de equilíbrio. Na verdade, antes de abrir já estava dando lucro. Quer dizer, você pegou o teu conhecimento de marketing digital, que você estava estudando desde 2013. Quando que era isso daí? Qual era o ano? 2017. Quatro anos depois, você pega todo o estudo que você tinha, inclusive os testes que você fez vendendo produto digital para professor, para profissional de educação física. Você cria uma hipótese e fala, cara, eu acho que isso daqui que eu aprendi é uma inovação no modelo de academia, porque as pessoas não usam isso. Eu não usei e demorou para caramba. Vamos testar. Você testou e antes de abrir a unidade, você já tinha vendido em contrato o preço que o franquia pagou para abrir a unidade. Perfeito. Muito bacana, muito bacana. E investindo R$ 5 mil de tráfego. Que beleza. R$ 5 mil, cara. Você fez R$ 20 para R$ 1. Isso. Investiu R$ 5 mil e faturou R$ 115. E eu entendi, eu acho que tem talvez uma lição para quem tem negócio físico, que por que você vai esperar abrir para começar a vender? Por que você não pode se antecipar? Essa é o da corte, hein? O da corte, isso aí. Dá. Para que você vai esperar abrir para começar a vender? Excelente isso. Por que você não pode se antecipar? Sendo que na internet as pessoas já estão lá a todo momento. E aí você consegue gerar escassez, você consegue gerar ansiedade. Mas espera aí, mas tem um ponto que talvez a pessoa que esteja escutando a gente agora esteja pensando o seguinte. Mas como é que eu vou vender um negócio que eu não tenho ainda? A pessoa não vai querer comprar. Como é que você fez para falar para a pessoa o seguinte? Olha, vai abrir uma unidade daqui a dois meses e já compra. A pessoa fala, não, mas eu vou esperar os dois meses então. Por que ela comprou naquele momento e não dois meses depois? Boa. Eu posso explicar um pouquinho resumidamente o que foi o funil. Pode ser? Tá bom, pode ser. O funil de pré-lançamento nosso, ele dura 28 dias antes da unidade abrir. Tá. Tudo bem? E a gente começa uma captação do tipo, vai abrir na Moca. Vai abrir em tal lugar. A pessoa no raio de 2 quilômetros a 3 quilômetros fica vendo esses anúncios. Ela entra numa land page, ela se cadastra. Quando ela vai para a página de obrigado, tem um vídeo meu falando, olha... Ela se cadastra para quê? Para receber a notícia de quando? Para receber a oferta. Tá bom. Vai abrir e você pode se antecipar numa condição especial. Entendi. Né? Ela se cadastra. Depois tem um vídeo meu falando, olha, que bom que você se cadastrou, legal. Só que é o seguinte, você pode se antecipar. Eu quero que você anote esse número, me mande um oi, porque eu vou te pôr na minha lista de transmissão. E daqui até lá eu vou mandar todos os detalhes. Como é que está rolando a obra, o que é que está acontecendo, a contratação do pessoal. Enfim, vou te explicar tudo. E aí, os números que eu tinha que... A gente tinha um custo de língua na casa de R$3,00, R$3,00 e pouco, né? Em média, mais ou menos. 70%... 70 não, 45% eu entrava na lista de transmissão. E virava um público superaquecido. E ali eu tenho uma cronologia de 3 em 3 dias e mandando alguma coisa. Ou para matar a objeção, ou para explicar um diferencial do produto, né? Ou para falar alguma coisa da obra que está acontecendo. E aí, o que a gente fez é que uma semana antes de abrir, a gente abre a venda. Então, olha, no dia tal vai rolar e aí tem que ter uma condição especial. Entendi. Então, na verdade, você captava os leads um mês mais ou menos antes. E uma semana antes, você abria a possibilidade de vendas, mas já com o público superaquecido. Super. E sabendo que vai abrir mesmo, já está lá, a obra já está lá e tal. E aí, você já vende antes. Ele fazia o lançamento do físico, né? O lançamento do físico. O lançamento do físico. É isso aí. E assim, quase todos os negócios físicos podem experimentar algo parecido. Comece com o cliente, né? Comece com o cliente. Quer dizer, primeiro dia, pão de equilíbrio no D0. Já dizia, melhorando ainda a sua frase, dita por próprio Conrado Adolfo, comece pela audiência. Comece pela audiência. Conrado Adolfo. Dois mil e lá vai cacetada. Dois mil e bolinha. Comece pela audiência. E assim foi, né? E aí, resumindo, a gente veio num processo de escala, né? Multiplicando as unidades. Quando chegou na pandemia, a gente tinha acho que oito, nove unidades. E aí, veio a pandemia. E você, todas as unidades, você fazia isso? Fazia o pré-lançamento de vender antes de começar? É, para as unidades, a gente sempre funcionou como agência de marketing também. Fazia o tráfego, toda essa estrutura do pré-lançamento. E depois que abre, a gente também faz o trabalho de funil para aquisição de leads, para fazer aula experimental, para depois comprar o produto. E qual é o percentual na média? Porque eu acredito que nem todas tiveram o 100%. Na média, qual o percentual que você conseguia retornar em contratos do que o franqueado gastou para abrir? Se eu for colocar em média aí, uma pela outra, vai dar uns 60, 70 mil. Então... 60%, né? É, eu falo que esse método aí é igual churrasco, né? Mesmo ruim, está bom. Nossa, está maravilhoso. Imagina o cara ter... Já foi no churrasco ruim? Mesmo ruim, está bom. Está legal, está bom. A pessoa começou com o cliente, porque o negócio físico, principalmente... É bom é começar a zerar. Isso. A pessoa começa, aí vai começar a buscar o cliente. Exato. Aí demora seis meses. Exato. E assim, negócio físico, gente, não é igual na internet que ninguém vê quem está na sala. O negócio físico, ele precisa de vida, precisa de movimento. Não importa se é academia, se é um cabeleireiro, tem que ter movimento. As pessoas vão ver. É o efeito fila de balada. Isso. Então, quanto mais gente estiver lá, melhor para você. É isso aí. Exatamente. A pessoa vai em lugar que está cheio, não que está vazio. Está as moscas, né? Todo mundo com os garçons conversando, os professores trocando ideia, os lojistas ali, os vendedores da loja conversando. Não está em lugar vazio. É isso aí. Você chega lá, o pessoal está se levantando da mesa, né? Ó, chegou alguém. Chegou um cliente. Não quer. E assim, eu percebi que esse é um movimento pouco falado no Brasil. E eu fui nessa linha de raciocínio, porque eu entendi conceitos que você me ensinou. E depois, eu acho que quando você estava nas imersões 8P presencial, você estava batendo essa tecla aí do marketing digital, né? A atração para o negócio físico. Isso. Pelo menos a nível de Brasil, até então, não vi ninguém falar. Então, é uma coisa que o pessoal achava que era um outro mundo e que esses mundos não podiam se juntar. O pessoal do marketing digital, nessa época, ou estava fazendo site, ainda tinha o site ainda, os banners, os blogs, ou estava vendendo produto digital. Então, não tinha ainda muita gente trabalhando estratégias que são usadas nos produtos digitais para vender produto físico. Exatamente. Não estava ainda. Estavam meio distantes esses dois mundos ainda. Por um acaso, quando eu descobri produto digital, em 2013, eu olhei e falei, cara, mas isso aqui é muito poderoso para vender qualquer coisa. Inclusive produto digital, né? Mas as estratégias de vendas servem muito para qualquer coisa, inclusive produto digital. Mas o negócio físico é onde está o dinheiro, onde está a economia girando. Economia não gira em produto digital. Economia gira na padaria ali da esquina, do restaurante, na loja de roupas, é ali que gira a economia. Foi isso mesmo, cara. E eu comecei a falar disso para negócio físico. Eu lembro. E aí deve ter gente de casa que está se perguntando, tá, mas eu tenho uma loja e não tenho intenção de abrir outra. Como é que eu vou usar essa estratégia? Você pode usar para lançar um produto novo. É uma campanha, né? Uma campanha, relançar alguma coisa. Fazer um combo que vai ser só ele naquele mês, no outro mês não vai ter mais. Qualquer coisa, é isso mesmo. Dá para usar. O importante é entender o conceito, os princípios, né? Porque aí você consegue adaptar ele à sua realidade. Então vamos lá. Você tinha uma unidade que você tinha montado em sociedade com aquele cara do parque. Ainda estava lá. Estava rodando ainda. Sim. Aí você tinha uma segunda unidade em sociedade, que aí você comprou ela de volta. Sim. E aí depois você abriu mais seis, mais cinco na verdade, mais cinco. Você foi até a sétima, oitava. Sim, quando chegou a pandemia. Sete unidades você tinha no total? Sim. Sete unidades. Daí veio a pandemia, claro, você tinha uma unidade física, academia, todas as academias fecharam. Sofreu muito. É, funcionário, franqueado e aí? Sofreu muito. Bom, a gente começou um movimento, como eu já estava muito enraizado no mundo digital, fechou numa sexta-feira ou numa quinta-feira, na segunda-feira a gente começou com uma baita de uma plataforma com aula ao vivo para os alunos fazerem em casa. Eu fiz reunião com gestores, 30 dias depois eu perguntei, quem é que teve cancelamento? Até então, ninguém tinha tido nenhum cancelamento. Olha, que massa. O que a gente não imaginava que iria durar tanto tempo. Mas eu me lembro da época da pandemia que muita gente começou a fazer coisas em casa para não enlouquecer, né? Isso, é isso aí. A Cláudia começou a treinar com, inclusive, o Hit 20, com o aplicativo do Giva, todo dia, porque eu estava no Rio com a minha mãe. E a Cláudia estava em Campinas, eu no Rio com a minha mãe, lá, cuidando dela e tudo. Aquela loucura e ficou dois meses assim. E até hoje ela treina todo dia por causa do Hit 20. Que legal. Lembro, que legal. Por causa disso. E aí, Conrado, juntou a fome com a vontade de comer também. Porque fora o negócio físico andando de um lado, eu já tinha o Hit 20 Home produzido. Hit 20 Home é o aplicativo... É a versão dele para treino em casa. Treino em casa, tá. Hit 20 é H-I-I-T, número 20. Isso, exatamente. Que é a metodologia que eu desenvolvi. E aí, falei, cara, agora a gente vai ter que fazer esse negócio rodar. Porque eu tinha equipe, eu tinha um produto e eu tinha know-how. E eu tinha pouco caixa. Mas eu poderia pensar, vou segurar para ver o que dá ou vou tentar fazer a coisa acontecer. E aí, resumo da ópera, né? A gente... Eu desenvolvi um produto de entrada, que é o Desafio 2 em 7. Que é uma promessa de perder 2 quilos em 7 dias. Mas esse produto a gente transacionou 100 mil vendas dele, 100 mil alunos. Em quanto tempo? Em 26 países diferentes em 3 anos. Em 3 anos, 100 mil alunos. 100 mil alunos. Exatamente, exatamente. É isso aí. 100 mil em 3 anos. Produto de entrada, né? Mas tudo bem. Só que... O que aconteceu? Cara, é um produto vendido com preço diferente de zero? Não. Não, não. É um produto vendido com preço diferente de zero. Isso, isso. Tem vinda. Então é muito. Então é muito. Qualquer coisa... 100 mil é muito. É isso aí. Qualquer coisa paga com um preço diferente de zero. Porque de graça, beleza. De graça, você põe um milhão. Agora, quando a pessoa tem que tirar dinheiro do bolso, qualquer dinheiro... Isso. É muita coisa. E não começou assim. Eu comecei fazendo ele gratuito. Eu pagava ali de 30 centavos, mas não dava ROI. Não fechava a conta. Você fazia o desafio e aí no desafio você vendia... O RIT20 Home. O RIT20 Home, que é o aplicativo com treino em casa. E aí, era uma estrutura de lançamento que eu fazia de forma perpétua, porque toda semana sempre começou uma turma do desafio, né? A gente nunca freou, desde quando começou. E aí veio a hipótese. E se eu vender? Será que não tem como dar certo? Aí eu me lembro... Vendeu o desafio, né? Quando eu fiz reunião com o time, não, não sei, não vi, acho que não, não sei, não sei. Ficou... Tá. Vamos testar. Vamos testar. Eu mesmo construí a página, a gente tentou fazer venda. Fez venda a 40 reais, um produto de R$9,90. Falei, hum, tá esquisito isso. Mas aí eu vi a conversão depois. Falei, caramba, 20% converteu no produto que eu quero vender. E eu falei... Qual o valor? 40? O produto na época era R$1,97. Tá. É, 20% da galera que comprou o desafio, converteu no produto principal de R$1,97. Ou seja, de cada cinco, eu vender um, interessante. Se você fechar melhor a conta no desafio... Perfeito. A conta já fecha para todo mundo. Pessoal que está ouvindo a gente, aprenda a analisar seus números. Aprenda a conversar com eles. Qualquer outra pessoa ia olhar isso, qualquer não, algumas. Ia falar... É porque a maioria não ia nem olhar, né? Também não vale a pena. A maioria não ia nem... Eu não falei que o meu custo de aquisição foi tipo R$45? Então, 5 vezes R$45 daria R$225. Como que eu ia gastar R$225 para vender R$197? Não tem lógica. Mas a hipótese foi... Hum, e se eu conseguir baixar o custo do desafio? Melhorando a página, me aperfeiçoando mais na parte de tráfego, gerando mais valor, enfim. E foi o que aconteceu. E a gente foi crescendo semana, semana. E eu fui contratando equipe, semana, semana, contratando equipe. E aí ele se emancipou. Então, olha só. A gente sempre fala que para qualquer processo comercial, tudo começa com 5 etapas. Primeira etapa é descoberta, que é descobrir uma ideia. Segunda etapa é validar, que é ver se fica de pé minimamente. Você validou. Você vendeu. Só que vendeu caro demais. Mas terceira etapa, ou te custou caro a venda, né? Terceira etapa é otimização, que é justamente o que você está falando agora. Depois é escala e depois é manutenção, de colocar um gerente lá, que é o negócio ficar jogando sozinho. Você fez todas as 5 etapas, que eu conheço a história. Então, agora você está na otimização. Porque validou. Agora, cara, vamos diminuir esse custo, vamos otimizar. E é importante pontuar que ele também analisou os números dele. Ele entendia que tinha 20% de conversão. Ele sabia por quanto. Ele conhecia os números de todo o funil dele. Ele sabia qual era o resultado que ele obteve. Ou seja, saiba dos seus números. Exato. Eu tenho uma planilha que a gente analisa semanalmente. Eu achava que era 40 e poucos. São 80 indicadores toda semana. De tudo que você pode imaginar. Porque a gente vai olhando em cima dos pontos de conversão. E os pontos de conversão se transformaram nas alavancas. E hoje, eu desenvolvi uma metodologia junto com o meu time, que a gente coordena isso, que é o que a gente vai tratar na semana. A gente tem algumas alavancas, a gente levanta algumas hipóteses e a gente vai validando. Vou pegar um exemplo real atual. Nossa página de conversão, a página de venda, converte em média... Agora voltou para 12%. Estava 9,5%. De cada 10 que bate... De cada 100 que bate, 9 compras. E eu lembro que no começo batia 13. Mas será que não tem que fazer alguma coisa? Converte bem. Mas eu não posso melhorar? Eu fui gravar um novo vídeo de apresentação do produto. Porque o vídeo que estava lá, estava desde o começo. Um vídeo bem zoado, por sinal. Eu gravei, teve uma melhora de 0,5%. Hum, interessante. E se eu usar uma ferramenta que... Sabe aquela ferramenta que parece que mostra que o vídeo já começou, você tem que dar o play? Fiz isso. 11%. Interessante. 11%? De 9 para 11? Fazendo duas pequenas melhorias. Isso. E quando eu falo isso, eu faço estudo sempre de 7 dias. Naqueles 7 dias, qual foi o resultado? Eu tenho uma massa de umas 400, 500 vendas para mais. Eu tenho massa crítica para poder fazer a tomada de decisão. Desse desafio, você faz quantas vendas por semana? 400, 500 vendas? A gente caiu um pouco agora, que a gente está tendo alguns problemas com o tráfego. Mas, na média, 3 mil vendas por mês. 3 mil vendas por mês do desafio. Alguns vendas para ter 5. Uns 800 pessoas por semana. E aí, e se a gente agora testar uma Thumbel diferente? Vamos testar? Coloquei a Thumbel diferente. Foi para 13% a conversão. Então, chega uma hora no jogo que eu diria que são pequenos detalhes que você vai apertando e vai fazendo a diferença. Por exemplo, a gente... Não é testar, não é mudar a página inteira. É ficar mudando elemento por elemento. É isso aí. Conrado, é o seguinte. Não dá para ficar achando as coisas. Não dá para falar, eu acho que está funcionando, eu acho que funcionou, eu acho que vai funcionar. Teste e tenha números. E, assim, eu educo muito o pessoal do meu time a ter números. Porque eu sou um cara de número, por incrível que pareça. Muito número, por sinal. Sou matemática na veia. Por algum motivo, eu caí na educação física. Por algum motivo. A faculdade, cara, fiz engenharia aeronáutica. Faculdade que a gente faz, não tem muita coisa. Aliás, você fez a advocacia. Sou advogada. Pois é. Quem entende de número, entende. Então, e é algo que pode ser aprendido. E isso daí faz toda a diferença porque a gente sai do achismo. E eu vou testar a hipótese. Eu não quero saber se eu estou gostando, se eu acho que é a melhor ideia, ou se eu acho que aquilo vai ser o melhor para mim ou para a empresa. Funcionou? Ficou melhor para o cliente? Ficou melhor para a equipe? Ficou melhor para o caixa? Tudo bem. Essa dá corte, hein? Boa. Então, Conrado, aí a gente veio nessa jornada, desenvolvendo, melhorando o produto. Um exemplo que eu ia dar, por exemplo, é a gente tem uma escala um pouco elevada de tráfego. E a gente está... Eu fui analisar historicamente que o Connect Rate, que é a taxa de cliques versus visualização, estava em 55%. De cada 100 cliques, 55 carregava a página. Ou seja, metade era perdido. Jogado fora. Aí a gente... Como é que a gente pode melhorar isso? Vou contratar uma hospedagem dedicada, de alta performance. Contratei. A gente paga... Você teria R$300 por mês? Essa taxa foi para 75%. Meu CAC despencou em 20%. Então, são elementos que a gente vai fazendo e construindo para poder, assim, gerar mais valor. E aí, a minha visão, que eu tive a oportunidade de navegar sempre nos dois mundos, é pegar essas questões do online, adaptar para o físico, e pegar muitas coisas do físico que são muito boas, CRM, essa parte de academias, os softwares são sensacionais, né? Essa parte de cuidado e relacionamento, e adaptar boa parte disso e de outras coisas para o mundo digital. E assim eu vou tocando os negócios. Muito interessante. Ou seja, o dono do empresa, o empresário, precisa conhecer do seu negócio. E precisa te conhecer dos seus canais de venda. Tem coisa que não dá para terceirizar. Ou você escolhe conhecer sobre isso e pôr a mão na massa e entender os meandros de como funciona, ou a chance de dar errado é muito grande, certo? E a palavra entender significa ler os números para saber o que está funcionando e o que não está. Entender é ver número. Acabou. Eu sou muito devoto do princípio 80-vite, né? Eu li o livro Richard Koch e tem vários estudos e eu vou seguir naquela ideia do livro, porque as pessoas falam de gestão de tempo e normalmente os conceitos de gestão de tempo que se tem no Brasil, várias pessoas que falam sobre isso, te ensina a organizar melhor a sua agenda para você produzir mais, para você trabalhar mais, na verdade. E está errado isso, porque no final das contas, o princípio 80-20, ele fala, né? A teoria principal é que mais ou menos o seu resultado vai vir de 20% do que você faz. Não necessariamente 20%, às vezes é 15%, às vezes é 17%, mas de tudo aquilo que você faz durante o dia, o que é essencial para você poder rampar, né? Para você ter um crescimento exponencial com o seu negócio, com a tua empresa. Eu tenho me treinado para isso cada vez mais, lendo, aprendendo, para que ler os números. E quando eu paro na frente de uma planilha, eu consigo de alguma forma imaginar, interpretar as correlações. Hum, será que isso aconteceu por causa disso? Nossa, e semana passada? E mês passado? Pô, temos uma nova hipótese. Vamos testar? E aí a empresa vai crescendo e se perpetuando ao longo do tempo. Excelente, massa. Voltou às atividades normais de academia, agora você tem dois business, né? Você tem o aplicativo com o desafio e agora voltou à academia também. Sim, exatamente. E agora, como é que está hoje o cenário? É, o cenário de academias, ele vem crescendo de forma ainda muito... Não é ainda, pelos números que eu tenho, até onde eu estudei, posso até estar enganado, o que estava antes da pandemia. Tá bom. Muita empresa quebrou no meio do caminho, né? Muita gente se adaptou ao mundo online, isso é interessante. Não quer dizer que tem menos pessoas fisicamente ativas, mas muitas pessoas se adaptaram ao mundo online. Ou seja, não quer voltar para uma academia presencial. Isso. E, mais ainda, é um mercado gigantesco, porque os dados da IRSA mostram que tem aproximadamente 4,5% da população ativa dentro de academias. Legal. Então, tem uma multidão de gente que não está, mas não significa que são sedentários, né? E tem mais um mercado difícil de avaliar, que é o mercado de quem está consumindo algum produto digital online, pagando, coisa do tipo. É, mas que não necessariamente o que ela está fazendo, né? Exatamente. Então, se a gente está falando de 4,5% na academia, eu tenho certeza que não passa de 20% quem é... Os frequentadores. É, ou frequentador, ou então, que está fazendo uma corrida, que... Cara, acho que não passa de 20%. Exatamente. Certamente tem 80% da galera que, cara, não faz nada. Pois é. E aí, a gente tem um novo momento, porque eu também tenho uma escola de curso para profissionais de educação física, né? E eu dei uma pivotada nova nela, no sentido de vender como escola mesmo, que para a gente é um pouco mais fácil, é um processo mais simples. Porque o que eu percebi também? Se você tem um produto e um método de vendas, você tem um caminho. Se você tem dois produtos e usa o mesmo método de venda, você tem o dobro de complexidade. Se você tem dois produtos e você tem dois métodos de vendas, você multiplica a complexidade. Se você tem cinco produtos e sete métodos de venda que você usa ao longo do ano, você tem muito mais complexidade. Então, eu estou entendendo que, e é o que eu vejo em grandes empresas, em grandes players, porque normalmente eles têm um, dois ou três métodos que funcionam e eles focam em aprimorar aquele método de venda ao invés de sempre ficar olhando o que o vizinho está fazendo. Porque, às vezes, é só parafuso para você acertar, mas sempre dá a impressão de que, para mim, que veio do mundo digital, e isso é uma coisa até hoje, né, a novidade, a bola da vez, né, mas se você olhar os grandes players mesmo, os top 1 de bilheteria, o cara tem normalmente um produto e um método de venda ou poucas variações disso. E aí eu olho isso tanto para o modelo de negócio digital quanto para o modelo de negócio físico e tento ser fiel a esses princípios. Excelente! Muito bom, muito bom, gostei muito. Eu acho que a lição que fica aqui, Renata, é primeiro, conheça seus números, ponto. A faculdade que você fez não vai fazer nenhuma diferença na sua vida, a não ser que você seja médico, advogado ou engenheiro, né, porque aí você vai precisar de uma faculdade, mas o restante você pode mudar. Aliás, não, né, já eu fiz engenharia, você fez advocacia, a gente está em áreas totalmente diferentes, esquece o que eu falei, né. E a outra coisa é, você, só dinheiro pode não ser o suficiente. Exatamente, eu ia falar também da questão dos valores, seja fiel aos seus valores. Seja fiel aos seus valores. Porque você teve coragem de poder encerrar ali uma parceria para poder seguir o seu sonho, o seu propósito. Tem uma parceria de gente que falou, nossa, que loucura, como assim, né. Mas não adianta, se você não está feliz, se você acha que a coisa não vai, se você acha que daquele jeito a coisa não vai, de fato, a coisa não vai. É, é isso aí. É que você deixou de acreditar, né. É. Eu sei que você é super amigo ainda do teu sócio, né. Inclusive mentor, paisão, foi uma coisa de boa. Isso é importante, né. Foi, nossa, foi a escola. Sair, saber entrar, mas saber sair. Exatamente. Não é sair de qualquer jeito, é saber entrar, mas também saber sair. Deixando a porta aberta, com muita ética, com muito trabalho duro. Muita transparência. Transparência. E é assim que a gente vai tocando a vida. Legal, muito bom, muito bom. Muito bom. Aprendi um monte aqui com você. Que bom. Que bom, eu fico feliz. É, exatamente, é isso aí. Números, testes, 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 testes. O que você deixaria aqui de principal recado do que alguma coisa que deu certo, alguma coisa que deu errado, para quem está escutando a gente, que também é um dono de uma empresa pequena, média. O que você diria? Cara, cuidado com isso aqui, se atenta a isso. Olha, eu reforçaria a questão de você procurar estar certo. E não ter razão, né. Porque é o seguinte, esse é um conceito que quando eu li, inclusive, provavelmente foi você que me indicou o Ray Dalio, princípios. Pode ser, pode ser. Essa falaria dele. E isso é muito louco, porque o empreendedor, ele tem sentimento, ele tem uma visão diferente do negócio, e pode ser que aquele não é o caminho certo. Só que, para você se certificar que você vai ter mais probabilidade de acertar, porque a certeza exata ninguém vai ter, você tem que se cercar de pessoas que sejam capazes de ter uma leitura diferente que a sua, até mesmo, em algum momento, te confrontar para poder chegar, talvez, a um novo consenso. Não é o caminho A, nem o B, talvez se nasce o C, né. Acho que você tem aqui até um bom exemplo disso com a Renata. Sim, exatamente. E quando você se cerca de pessoas assim... Eu sou brutalmente comercial, a Renata é brutalmente financeira, e eu estou aprendendo muito financeiro com a Renata, a Renata aprendendo muito comercial comigo, por quê? Por causa das opiniões que a gente, algumas vezes, olha e fala, cara, mas eu acho isso, putz, mas eu acho que é isso aqui, peraí, vamos entender por quê. E daí a gente vai chegando, né. Não, de fato, você está certo, então você está certa. Isso é muito importante. ter alguém que não tenha a mesma visão que você, ou que não falha a mente para tudo que você fala. Perfeito. Porque o problema do empresário é que, cara, ele manda, todo mundo obedece, pronto, acabou. Mesmo que as pessoas saibam que aquilo não vai funcionar. Que não tenha medo de falar, né, Conrado? Porque senão você fica muito sozinho na tomada de decisão. Exato, exato. Muito sozinho. Então eu tenho treinado, porque eu não tenho sócios, assim, né, então eu tenho que treinar as pessoas para fazer esse papel, procurar estar em contato com mentores, masterminds, coisas do tipo, para poder acertar num grupo de pessoas que alguém possa te balizar. Mas é o contraponto. Porque a parte técnica, ela é fácil de aprender. Agora, se você estiver indo no caminho errado, vai ser muito difícil. Você vai gastar muita energia indo para o caminho errado, aprendendo uma coisa que talvez não vai te levar a lugar nenhum. A velocidade de uma péssima amiga na direção errada. Se balize, se balize, não olha a grama do vizinho, olha para o teu negócio, olha para frente e vai até o fim. Excelente. Qual vai ser o nome desse podcast? Rapaz, não sei não, hein? Você que é criativo? Eu estou meio bugado agora, gastei minha energia. Vamos ver, de repente o... Não tenha medo de mudar seu modelo de negócio? Pode ser, mas eu queria falar do mercado fitness. Tipo, como inovar no mercado fitness? Porque você inovou várias vezes, né? A questão dos parceiros de negócio lá atrás, nas lojas de material de fitness para condomínio. Depois a questão de abrir... Algumas inovações já era errado, né? Tipo, abrir uma academia com um conceito legal no bairro classe C, né? Que não tinha comportamento para aquilo. Se eu tivesse o balizamento já, eu ia falar, não, não faz isso, é loucura. Mas você vê, dali que nasceu o Rit20. Isso, exatamente. Ou seja, mesmo numa situação que deu errado, encontrar como que você pode testar outras coisas, já que deu errado mesmo, está dando errado, testa umas coisas para saber o que pode dar certo. Você estar aberto às oportunidades, porque quando o cara que estava lá no parque falando, cara, estou com 50 alunos de uma fila, não sei o que fazer, você já estava com uma ideia, você plugou uma coisa na outra, isso é bacana. O teu investidor está dentro dos seus clientes e a questão de você conhecer os números. Acho que tem várias coisas aí, várias inovações aí. E você falou, por incrível que pareça, eu entendo de números. Não, não é por incrível que pareça. O fato da pessoa não ter feito matemática ou engenharia não quer dizer que ela não entenda de números, quer dizer que ela não fez matemática ou engenharia. Só isso, né? Isso aí. Aliás, eu conheço algumas. E eu sempre entendi, inclusive, desde o comércio. Trabalhei em feira, tem que dar troco. Isso, isso. Não tinha coletivo. Falando disso, é verdade. Qual que era a matéria que eu mais gostava na escola? Física. Por que eu fiz direito? Não sei. É, engraçado. É isso mesmo, exatamente. Não, e detalhe, na escola eu desenhava, eu desenhava, eu fazia desenho de camisa, desenhava para a galera e tal, fazia caricatura, eu escrevia poema na escola, eu escrevia, é, não, cara, se eu for contar, eu escrevia poema, eu criava uma história na época do Rock Santero. Ai, meu Deus. O que eu fazia? Tinha uma novela chamada Rock Santero, né? Estou certo ou está errado, senhorzinho mal, está lá. Era uma história, uma cidade e tal, que tinha as características, o que eu fazia? Eu, durante dois anos, eu escrevi para as turmas que eu estava, escrevi duas histórias para cada turma, uma história que tinha, tipo, cinco páginas escritas à mão, de que cada aluno da sala era um personagem de uma história dentro de uma cidade, como se fosse o Rock Santero, como se fosse bem amado. E aí, a professora gostou tanto daquilo que eu ia lá na frente ler. E aí, eu falava, e aí, o João, aí estava lá o João, né? O delegado da cidade, todo mundo dava risada, porque ele era o João, era o cara mais mal encarado e tal. Cara, eu criava os personagens com os alunos da sala e escrevia. E aí, eu fui fazer engenharia aeronáutica, eu também não sei porquê, cara. Deve ser poeta. Deve ter feito marketing, que foi depois do que eu fiz, né? Sei lá porquê, cara. Mas você desvirtua, assim, não vai para outro lugar. É porque o Corrado, sem a história do Ita, não seria o Corrado. É verdade. Por isso. Pode ser, pode ser. Mas, cara, acho que qualquer coisa que eu tivesse feito, eu teria largado para montar negócio. É. Qualquer coisa. Mesmo que fosse faculdade de marketing, eu não estava preparado para fazer faculdade. Era muito novo, cara. A gente entra em uma faculdade, meu, sem saber o nosso nome, sem pronunciar no sobrenome direito, né? Você é jogado em uma faculdade, e fala, agora a sua vida vai ser isso. Pelo amor de Deus, cara. Não pode. Eu não aceito isso. Então, volta. Como inovar no mercado fitness? Adoro. Boa. Tá bom. Boa, gosto. Pode ser. Então, maravilha. Então, é isso. Maravilha. Obrigado, Giva. Muito bom. Muito bom. Um abraço pra vocês aí, gente. Valeu. Então, é isso. Nos vemos no nosso próximo episódio, no nosso podcast. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!